Alisson pode ser a novidade? Já tá treinando, Serginho. Ele tá em transição, Léo. Ele não reaja, tá em transição. Transição é o quê? Ele saiu do departamento médio, já está no campo fazendo reforço e treinando com bola. Mas ainda não está apto. O Cruzeiro tem que ter um carinho muito grande com esse menino. Ele tem um futebol diferenciado, mas tem machucado muito, né? E principalmente, é a quarta lesão muscular dele em menos de seis meses, Léo. É preocupante isso, um jogador jovem, né? Ele treinou com o Guilherme? Não, ele não tem nada a ver com o Guilherme. E ali a gente vê o Ceará também, que fez uma artroscopia no joelho, né? Que está voltando também. Está nesse sistema de transição também. Mas a transição do velho demora mais, né? Vamos lá, Alisson. Um bom jogador, né? Um promissor. Está fazendo falta, muita falta. Por isso que o Mugado jogou só contra o América esse ano, Léo. Fez um golaço e depois buscou, depois buscou de novo. Falando em América, o América vai para... Como é que chama a cidade? Vai enfrentar o Lúder desse? Lucas do Rio Verde, interior do Mato Grosso. É uma cidade linda, Léo. Eu tive com uma moradora de lá esses dias, ela falou que é a cidade mais bonita que tem no Brasil. E é legal mesmo lá. E tem uma coisa, a onça passa na cidade. É, ué. Cuidado com ele. Dorme, dorme no centro, né? E essa moradora é bonita também? Ah, eu não posso te falar, Léo. Dorme, claro...